Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trouxe pra vocês esse kitzinho aqui. Eu vi ele num canal, gente, agora eu não lembro o nome do canal. E eu achei bem bacana, porque eu fiz aquela votação com vocês aí na comunidade sobre se vocês preferiam boneca ou laço, né? Então aí vocês decidiram por laços e tiaras e eu resolvi trazer esse kitzinho aqui. Que é um pegador de chupeta e uma faixa eslinha pra RN, que é recém-nascido, né? Pra quem não sabe, claro. E aí, gente, olha só que coisa mais linda esse kit. Gente, já gostaria de falar no início aqui umas coisas sobre o pegador de chupeta. O pegador de chupeta, gente, ele é bacana, porque o que que acontece? Eu vi esses dias uma dentista falando que o mais prejudicial ao bebê, a dentição do bebê, não é somente a chupeta, mas especialmente a fralda que a mamãe coloca ali pra segurar o bico. Porque o que que acontece? Como a fralda é muito pesada, ela puxa a dentição pra frente. E aí que acaba deformando a dentição do seu bebê. Então o que que a gente trouxe aqui? Um pegador leve, você vai prender na roupa, vai prender na chupeta, que é assim nessa parte, ó. E vai ficar, não vai ficar pesando na boquinha dele. Outra coisa, gente, é que é um pegador pequeno. E você vai dizer, ah, mas é muito pequeno. Então, pessoal, segundo algumas regras aí de segurança, o pegador de chupeta pra bebê, ele pode ter 22 centímetros no máximo, por causa que pode acontecer o sufocamento, se ele envolver o pescoço do bebê e isso tudo, né? Então, visando esses fatores, olha só, o nosso ficou ideal para o bebê, tá certo? Nós vamos precisar dos seguintes materiais pra fazer esse kitzinho aqui de RN. Uma meia, né, essa daqui, gente, tá com 18, essa aqui tinha 24, mas dá igual porque isso indifere, tá? Você vai ter uma meia que abre mais ou que abre menos. Um pedacinho, que eu nem medi, deixa eu medir aqui, de 7 por 5, tá? Você vai dobrar ele ao meio, eu já até fiz isso aqui no ferro, vai dobrar ao meio de novo e vai dobrar ao meio de novo. E vai fechar aqui, ó, e vai ficar assim, tá? Que esse aqui vai ser o enfeite do nosso lacinho. Pro lacinho, nós precisamos de um tecidinho de 10 cm assim, por 15 assim, tá? O que que eu fiz? Eu marquei o meio do nosso tecido, fiz duas barrinhas aqui de 0,8 cm, trouxe até o meio e a outra também até o meio. Nós vamos levar na máquina, vamos passar uma costura aqui, começando com retrocesso, terminando com retrocesso, e a mesma coisa aqui desse lado, certo? Depois nós vamos desvirar. Isso nós vamos ver daqui a pouquinho. E pra fazer o nosso pegador de chupeta, esse aqui é tudo pro laço, tá, gente? Pra fazer o nosso pegador de chupeta, nós precisamos de uma medida de aqui, ó, 8 cm de largura por 27, eu botei 27, tá, gente? De comprimento. O que que acontece? O certo seria 26. Mas o que que acontece, gente? Quando a gente virar aqui, ele pra prender no pegador aqui, ó, nesse pegadorzinho aqui, ele vai perder uns centímetros e mais aqui pro tic-tac mais uns centímetros, vai ficar perfeito, tá? Eu mudei um pouquinho, vamos ver se vai dar certo. Então, essa tira tem 10, 8 cm de largura por 27 de comprimento, e eu fiz uma barrinha também nessa medida de 0,8, não chega a ser 1 cm e nem 0,5 cm, acho que tá na metade. Vamos precisar, gente, desse pegador aqui que é um, é de suspensório, na verdade, né? Ele vem aqui, ó. Jacaré suspensório com 10 unidades, eu paguei esse valor, 15 com 20, certo? Eu vi gente já falando que pagou em 60 unidades, eu não achei por unidade, só achei no pacote, assim, 10, e ele até saiu mais barato, saiu 1,52 cada um. E um parzinho de botões Rita aqui pra fazer o nosso botãozinho de pressão, a linha de pipa, tesouro e agulha, certo? Então, antes de nós começarmos ali o nosso passo a passo, gente, eu queria trazer uma palavra pra vocês. Porque hoje eu acordei pensando, será que a gente pode falar de Deus quando a gente tá passando pelas lutas? E aí eu sentei aqui pra preparar o nosso DIY, né? E eu vi o meu quadrinho que eu deixo aqui no ateliê e tá escrito Situações difíceis constroem pessoas mais fortes. E é verdade, gente, é quando a gente tá passando pela luta que a gente vai sendo moldado, lapidado, porque o diamante, gente, ele é lapidado sobre o forte fogo. E aí eu fui na palavra de Deus, né? Porque tudo a gente tem que se embasar na palavra de Deus. Vou pegar aqui pra vocês. Aqui em Tiago diz, aqui do versículo 2, tá? Até o versículo 4 nós vamos ler. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar-lhes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Veja só o que diz a palavra de Deus, que a gente tem que ter por motivo de toda alegria o passarmos por provações. E aqui diz que a perseverança no passar por essas lutas deve ter ação completa, pra que sejamos perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Então, pessoal, as lutas, elas sempre vão existir. Os obstáculos, de repente, vão parecer, assim, intransponíveis pra você. Mas, a gente tem que lembrar que o Senhor, ele está sempre com a gente. Sempre, sempre. Ele não nos abandona em segundo nenhum. Não importa. Então, assim, ó. De repente, você tem vontade de falar de Deus pras pessoas, mas você olha pra sua vida e pensa, nossa, mas eu tô passando por isso, mas eu tô passando por aquilo. Não importa. Continuem falando do Senhor aonde você for. Porque o Senhor diz aqui. A perseverança deve ter ação completa, pra que sejamos perfeitos, íntegros e em nada deficientes. E a palavra do Senhor, ela não falha. Ela se renova a cada dia. Tá certo, gente? Então, vamos lá pro nosso passo a passo. Vem comigo. Gente, vamos começar pelo nosso suporte aqui, o nosso pegador, né? Então, o que eu fiz? Eu fui ali no ferro agora, passei, dobrei ao meio o nosso tecido de 8 por 27, e eu tinha feito um barradinho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou na máquina, vou passar um retrocesso aqui no início, vou vir fazendo a costura, vou fazer a volta, vou subir de volta e vou dar um retrocesso aqui. Aí, eu vou desvirar, tá certo? Então, eu vou fazer isso aqui ligeirinho. Essa parte aqui vai continuar aberta, entendeu? Vou fazer tipo um U, e o U aqui vai ficar aberto. Já volto. Aqui, pessoal, eu já refilei ele todo. Agora, nós vamos desvirar a nossa peça. Vou usar aqui o meu vira-boneca. Gente, eu já contei pra vocês, enquanto eu desviro aqui, que eu comprei essa tesoura de picote aqui, que é uma tesoura escalope, pelo Mercado Livre, por 54 reais. Gente, eu tô amando, porque a minha tesoura de picote mesmo, desde que eu comprei, eu não consegui usar praticamente, porque ela não corta, é nada. E aí, o que que acontece? Essa daqui, gente, eu corto tranquilamente, desde o tecidinho mais fininho, eu consegui já fazer as tiaras, parecendo um rendado na ponta com a tesoura. Valeu super a pena, 54 reais estava no Mercado Livre. Eu até vou olhar, gente, porque é uma livraria que vende pelo Mercado Livre. Vou deixar pra vocês aqui na descrição. Agora, eu vou passar essa tirinha aqui, pra nós rebater uma costura. Já mostro aqui como vai ficar. Olha só, pessoal, já tá passadinho. Eu vim mostrar antes de passar na máquina pra vocês, como vale a pena fazer aquele barradinho dobrado, ó. Porque agora ficou fácil, agora eu só vou na máquina. E aí, sim, eu vou passar um pês-ponto aqui em todo o entorno do nosso tecidinho. Feito já o pês-ponto aqui, gente, nós vamos pegar o nosso suportezinho. E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar assim, ó. A parte que vai ficar dobrada, você coloca pra trás. E a parte que vai ficar lisinha pra frente, certo? Deixa eu só passar ele aqui. Passei. Essa é a parte de trás do jacaré, né? Nós vamos colocar o tecido desse jeito. E o que que eu vou fazer? Vou passar um ponto com retrocesso aqui pra ficar bem firme o nosso suportezinho aqui, tá certo? Então, gente, já tá preso aqui, ó. E o que que eu fiz? Eu fui no ferro, marquei 3,5 cm pra cá. E fiz um vinco bem no meio pra gente conseguir achar bem certinho o meio. O que que eu vou fazer agora? Vou vir aqui, gente, ó. No primeiro... Na primeira parte aqui. Vou colocar... Cuidando sempre o lado que eu vou fechar, que é pra lá, né? Só um pouquinho, gente. É isso mesmo. Deixa eu só conferir. Isso mesmo, tá? Vou colocar aqui o rebite. E vamos colocar o nosso botãozinho aqui pra colocar aqui na... Eu vou fazer isso com os dois botões. Só vou mostrar aqui pra você, gente, que eu quero mostrar como eu marco, ó. Já fechei um. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui. Vou apertar um pouquinho. E vai ficar marcadinho ali, ó. Não sei se você vai enxergar o redondinho. E vou vir, vou fazer o furo aqui, ó. Bem no meio. E vou colocar o outro botãozinho. Fácil, né? Nesse caso aqui, as duas partes de fechar ficam do mesmo lado, ó. Trocar a matriz. Jogo rápido aqui, né? Feito isso, colocamos o outro botão. E está prontíssimo o nosso pegador de botão. Olha só como ficou. Você vem aqui, prende a chupeta do bebê aqui nessa partezinha. E essa parte aqui na roupa. Certo? Vamos começar o nosso laço. Então, como eu já disse no início do vídeo, eu vou passar as duas costuras aqui. Começando e terminando com retrocesso. E aqui, gente, eu vou fazer duas costuras, dois pês-pontos, assim, nas laterais, ó. Pra ficar como se fosse costurado mesmo, assim, pra ficar bem bacana. Vou ali fazer isso e já volto. Passada a costura, refilada, nós já vamos desvirar aqui, ó, a nossa pecinha. Aquela, esse laço aqui, gente, ó, eu passei, tá certo? Esse outro aqui, eu não vou passar. Vou deixar ele assim pra ele ficar mais fofinho. Só vou ajeitar ele bem. Passar aqui o nosso palitinho pra ajeitar aqui os cantos, ó. Vou deixar ele bem fofinho. E é agora que nós vamos pegar a nossa agulha, a linha de pipa. Certo? Aqui, pessoal, marquei o centro ali pra gente fazer bem alinhadinho o nosso ponto, ó. Vou vir botando um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos no nosso lacinho, ó. Desse jeito aqui. Vou fazer isso, vou dar umas voltinhas aqui e vou arrematar o nosso laço aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Ok? O que que nós vamos fazer agora? Vamos começar já na nossa faixa. Ela tá com 18 centímetros, né? Então, o que que nós vamos fazer? Só abrir ela aqui, ó. Desse jeito. Daí, você vai só girando ela aqui, ó. E aí, você vai ver que ela vai se enrolando nas pontinhas. Deixa eu abrir aqui. E ela vai vir se enrolando desse jeitinho aqui, ó. Ela vai alargar, mas depois ela acaba voltando pro lugar de novo. Se você ver que ela não vai, você vem girando aqui com a mão. Mas essa daqui tá indo, ó. E aí, você vai girando aqui com a mão, ó. Daí, fez isso, gente, ó. Desvira. Vai ficar a parte lisinha aqui pra cima, ó. Aí, você vem ajeitando, né? Com a sua mão aqui. Ó. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos vir com um pouco de cola. E vamos colar o nosso lacinho aqui em cima. Desse jeito aqui, ó. Prende. E aí, nós vamos colocar o que a gente fez lá costuradinho. Olha como ficou. Vou pôr uma pontinha aqui. Trago por cima daqui do laço, ó. Só pra firmar. E corto aqui atrás. Olha a tesoura maior aqui. Passo uma colinha aqui. Cuidando pra que ela não borre tudo, né? E tá feita a nossa faixinha. Olha só como ficou lindo. E pra finalizar, gente, vamos colocar a nossa etiqueta, né? Se você tiver aí, se você não tiver, tem um vídeo aqui no canal explicando como faz. Também vou tentar deixar na descrição aí pra vocês. Você passa a cola bem espalhadinha aqui assim, ó. E coloca sobre a emenda aqui do nosso tecidinho. Desse jeito. E tá aí feito o nosso kitzinho. Você pode vender até por 20 reais um kit desses aqui. Você pode vender até por mais, dependendo da sua cidade aí. Mas aqui onde eu moro, por 20 reais você vende um kitzinho desse daqui. Tá certo, gente? Eu espero que vocês gostem. Olha só, tem um lilazinho, um verde já, ó. Fazendo uma barulheira aqui. Tá certo, gente? Se você gostou, não deixa de deixar aí o seu like. Se inscrever no nosso canal. Apoiar o nosso canal aí. E até o próximo vídeo.